Vai! Chama! Estourou papai! Se é mais uma madeirada music show, já sabe, é sucesso! Só você pro meu coração querer Do tempo de Lula não consigo esquecer Nosso povo vivia tão bem, tinha paz e cerveja também Volta PT, volta PT, se não for Lula não vai ser ninguém Eu tô com saudade de Lula e do governo do PT Volta PT, volta PT, e se não for Lula não vai ser ninguém Eu tô com saudade de Lula e do governo do PT Volta PT, volta PT, e se não for Lula não vai ser ninguém